Olha, estão preparando a traição contra o Bolsonaro lá em Brasília e estão preparando assim, na cara dura. E o Bolsonaro, o pior. A inabilidade política do Bolsonaro é tão grande que ele não tá vendo. Ele não tá vendo e tem gente avisando o Bolsonaro. Sabe quem avisou o Bolsonaro que ele tá pra ser traído? O Michel Temer. É, o Michel Temer já deu avisos pro Bolsonaro. O Bolsonaro, você vai ser traído pelo futuro presidente do Senado se você continuar com o seu candidato. É, a gente fala muito aqui, eu falo aqui muito no canal, sobre a eleição pra Câmara dos Deputados, em que o candidato do Bolsonaro é o Arthur Lira. Até falei ontem sobre o fato de os líderes do governo Bolsonaro, que são ligados ao Arthur Lira, estarem traindo o Bolsonaro e o Ministério da Economia e o Paulo Guedes em várias pautas bombas. Só que, no Senado, a coisa tá pior pro Bolsonaro. Por que tá pior? O Senado, o Davi Oculumbre é o atual presidente. O Bolsonaro se comprometeu com ele a apoiar o candidato do Davi Oculumbre. O candidato do Abel Oculumbre é o senador Rodrigo Pacheco do DEM. Rodrigo Pacheco, ele era do MDB, do Michel Temer. E o Rodrigo Pacheco ficou conhecido ali no MDB como traidor, como alguém que traiu o Michel Temer. Ele traiu o Temer. Lembra que o Temer tinha toda a Brasília junto com ele? O Temer comprava voto a céu aberto, o Temer fazia e desfazia, mandava chover e mandava fazer só em Brasília e não tinha quem fosse contra o Temer. Ele traiu o Temer. Olha só o nível. E aí o Temer mandou três senadores do MDB. Esses três senadores são o líder do MDB no Senado e os dois líderes do governo Bolsonaro. Tanto o líder do governo Bolsonaro no Senado como o líder do governo Bolsonaro no Congresso, os dois são do MDB e são do grupo político do Michel Temer. Os três foram lá falar com o Jair Bolsonaro e falar, ô, Bolsonaro, não apoie o Rodrigo Pacheco porque ele é traidor e ele vai te trair. Olha só. Antes de eu falar disso, um segundinho, se inscreve no canal e curte o vídeo. Mas só se você é contra o Bolsonaro. Eu não aceito o Bolsominion aqui, hein? Se você odeia o Bolsonaro, se você quer ver esse governo cair, se inscreve no canal agora e você vai ajudar a oposição. Aqui a gente coloca, aparece aqui atrás, outdoors, que a gente coloca em várias cidades do Brasil contra o Bolsonaro. Carro de Som, ó, nosso Carro de Som rodou hoje no Rio de Janeiro, rodou nos bairros de Olaria. Bom sucesso. Vou mostrar o vídeo no finalzinho desse vídeo. E quem quiser ajudar com as nossas ações do canal, o Carro de Som também está rodando hoje em Maringá. É, Maringá. Quem quiser ajudar com as ações, o nosso pix é apoia.plantãobrasil.net ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No Senado é o seguinte. Olha só. O Davi Alcolumbre, ele parou de falar com o Rodrigo Maia. Davi Alcolumbre é atual presidente do Senado. Ele não fala mais com o presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque faz algumas semanas o STF decidiu que os dois não poderiam tentar a reeleição. E o Davi Alcolumbre culpa o Rodrigo Maia. Mas por que, Thiago, que ele culpa o Rodrigo Maia? É o seguinte. O Rodrigo Maia é para o quarto mandato consecutivo. Não pode. A Constituição não deixa. Não deixa nem três. Ele é para o quarto. Olha só o tamanho do problema. E o Davi Alcolumbre ia para o segundo. O Davi Alcolumbre estava tentando que o STF fosse legal com ele e deixasse ele para o segundo mandato. E isso tinha até já a prerrogativa de que ele conseguiria isso. Então estava quase decidido. Só que ia ser impossível para o STF deixar o Davi Alcolumbre se reeleger, rasgar a Constituição para deixá-lo se reeleger e não deixar o Rodrigo Maia. Impossível. Então o Davi Alcolumbre tentou falar Ô Rodrigo Maia, eles se ligaram, falou, cobrou publicamente. Deu uma declaração pública dizendo que você não será candidato ao quarto mandato. Aí o STF deixa a gente se reeleger e aí depois a gente vê. Mas deu uma declaração dizendo que você não será. Sabe o que o Rodrigo Maia fez? Ele ignorou. Ele não fez declaração nenhuma. Os dois são do DEM. Aí, para a presidência da Câmara, o Rodrigo Maia indicou o Baleia Rossi do MDB, que é do grupo do Temer. O Davi Alcolumbre indicou o Rodrigo Pacheco do DEM. Só que o Rodrigo Pacheco era do MDB. Ele era do grupo do Temer. Só que ele saiu do MDB e foi para o DEM. Sabe por quê? Porque o Rodrigo Pacheco traiu o Michel Temer. Como, Thiago, que ele traiu o Michel Temer? Em 2017 aconteceu uma coisa. A Procuradoria Geral da República denunciou o Michel Temer por corrupção passiva. Lembra que eu falo aqui várias vezes, ó, o Bolsonaro está sendo investigado, investigado. Se, em algum dos processos do Bolsonaro, a Procuradoria Geral da República disser, ó, vimos crime e vamos denunciar o Bolsonaro, sabe o que acontece? Tem uma votação no Congresso, e se dois terços votarem contra o Bolsonaro, ele é afastado por investigação. Não é impeachment. É até pior que impeachment, que ele vai ser investigado por crimes reais, e ele pode ser preso. Impeachment é crime de responsabilidade. Nesse caso, são crimes do Código Penal, crimes que dão cadeia. Então, o Michel Temer chegou nessa situação. O Bolsonaro até hoje não chegou nessa, de chegar uma votação no Congresso para ver se ele fica ou sai. Mas o Temer chegou nessa duas vezes. E, numa delas, o Rodrigo Pacheco, ele era presidente lá no Senado da Comissão de Constituição e Justiça. 2017 isso. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Esse Rodrigo Pacheco, que é o candidato do Bolsonaro. Lembre-se disso. Aí, o Rodrigo Pacheco, ele tinha que indicar um relator para relatar o processo do Temer, para ver se o Temer era afastado ou não. Ele indicou um cara anti-Michel Temer, que era o Sveiter, o senador Sveiter. O senador Sveiter fez um relatório pedindo a cassação do Michel Temer. E aí tem que lembrar uma coisa. Nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, câmaras de deputados, senado do Brasil, todos os casos, seja uma CPI, um projeto de lei, uma PEC, uma denúncia. Tem sempre um relator. O relator, ele é quem? Ele é o cara que estuda tudo aquilo, ele, os assessores dele, e ele faz um relatório final. E ele dá o primeiro voto. Então, geralmente, você escolhe um relator que está do seu lado. Por quê? Porque se o relator estiver do outro lado, primeiro, você dê um voto para o adversário. E segundo, se o relator fizer um voto para o adversário, ele ainda faz um relatório para o adversário. Vários parlamentares não estão a par do caso, porque eles têm outras coisas para resolver. e eles leem só o relatório e leem por cima assim. Se o relatório for contra, o relatório batendo para o outro lado, o que acontece? Tem a chance maior de você perder mais votos, não só o do relator. E o Rodrigo Pacheco colocou o Svater, que pediu a cassação do Temer. E eles eram todos o grupo do Temer. Traíram o Michel Temer. No fim, o relatório do Svater foi derrubado. Foi derrubado, não. Foi derrotado. E o Temer conseguiu se safar, mas ele perdeu o cacife político ali. Ele teve que comprar voto. Coisa que nenhum presidente quer. Cada vez que ele, ah, vou te dar um cargo ali, numa estatal, e aí você vota para me salvar. Pô, aquele cargo ele podia ter dado para aprovar uma lei que é boa para ele. Não para ele se salvar. Ele perde o cacife. É o que acontece. O Rodrigo Pacheco saiu do DEM. Saiu do MDB, do grupo do Temer, e foi para o DEM. Agora, o Michel Temer mandou três emissários, o Bolsonaro até chamou eles de senadores de ouro, para avisar o Bolsonaro se está apoiando um cara que é traidor. Esse cara é traidor. Ele vai te trair na primeira oportunidade. Ele vai te trair. Aí você vai ter um traidor na presidência do Senado, onde até então o Bolsonaro tinha o Davi Alcolumbre, que era aliado do bolsonarismo. Vai ter um traidor ali. E na Câmara não se sabe o que vai acontecer. A Câmara, assim, pegaram as cartas do jogo político e embaralharam muito. E não se sabe o que vai acontecer na Câmara. Vamos ver. E se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, olha só, nós também. Olha só o nosso carro de som. Eu vou mostrar aqui. Rodou hoje de manhã no Rio de Janeiro e vai rodar à tarde também. Espera aí. Vamos lá. Por que o vice-líder do seu governo que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Por que 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa? Bolsonaro. Por que os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro. O que o povo não sabe? É que você foi contra o auxílio de 600 reais e que essa foi uma conquista da oposição. E foi você quem cortou o auxílio pela metade. O carro rodou por duas horas de manhã e vai rodar mais duas horas hoje à tarde. Também, Maringá hoje também está rodando o nosso carro por duas horas e vai rodar mais duas horas. Aí eu não sei se amanhã ou se é no dia 2. Eu vou ver quando é que vai rodar e aí eu aviso para vocês. E quem quiser apoiar o nosso Pix plantão plantão apoie arroba plantão brasil .net No primeiro comentário eu deixo escrito Pix PicPay apoia o esconto bancário para quem quiser confirmar ou embaixo do vídeo do botão seja membro clique e você estará ajudando. É isso. Falou! .net